Suplicar dente aos santos anjos, Deus uno e trino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, e que todos os anjos e homens, por vós criados, vos adorem, vos amem e vos sirvam, ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Terço aos santos anjos da guarda Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira Saudação Saudamos o primeiro Coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste dos Serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda Saudação Saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos coros celestes dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira Saudação Saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta Saudação Saudamos o Sexto Coro dos Anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Admirável das Virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima Saudação Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos principados, para que o Senhor encha nossas almas do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Oitava Saudação Saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna no paraíso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona Saudação Saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos por eles guardados nesta vida mortal, e conduzidos à glória eterna no céu. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo de Ocesano e todo o clero, o nosso pároco, as nossas famílias, e dai-nos a paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, Maria e José, santificai nossas famílias e aumentai a nossa fé. Um Pai nosso, em honra ao anjo da paz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso, em honra de São Miguel Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso, em honra de São Gabriel Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso, em honra de São Rafael Arcanjo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso, em honra a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males. Nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo. Tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, e por eles sejamos introduzidos na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Ó luminários radiosos do céu, exército triunfante da corte celeste, assisti à Santa Igreja e dai-lhe vitória sobre todos os seus inimigos. Ó coros admiráveis da hierarquia celeste, que servis a Deus no céu e na terra, opondo-vos ao mal e fazei que o bem triunfe em todos os países da terra. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes, para que sob vossas ordens elas persigam os demônios, combatam-nos em toda a parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos Anjos e Arcanjos, protegei-nos, defendei-nos, ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Assim seja. Amém. Dos Santos Anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos Anjos, tende piedade de nós. Deus Filho, Senhor dos Anjos, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Vida dos Anjos, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, Alegria de todos os anjos, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Todos os coros dos Espíritos Celestes, rogai por nós. Santos Serafins, Anjos do Amor, rogai por nós. Santos Querubins, Anjos do Verbo, rogai por nós. Santos Tronos, Anjos da Vida, rogai por nós. Santos Anjos da Adoração, rogai por nós. Santas Dominações, rogai por nós. Santas Virtudes, rogai por nós. Santas Potestades, rogai por nós. Santos Principados, rogai por nós. Santos Arcanjos, rogai por nós. Santos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Vencedor de Lúcifer, rogai por nós. Anjo da fé e da humildade, rogai por nós. Anjo da unção dos enfermos, rogai por nós. Anjo dos moribundos, rogai por nós. Príncipe dos Exércitos Celestes, rogai por nós. Companheiro das Almas do Purgatório, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Anjo da Encarnação, rogai por nós. Mensageiro Fiel de Deus, rogai por nós. Anjo da Esperança e da Paz, rogai por nós. Protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Guarda do Santo Batismo, rogai por nós. Patrono dos Sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Anjo do Divino Amor, rogai por nós. Dominador do Espírito, rogai por nós. Anjo da cura e do alívio na dor, rogai por nós. Auxiliador nos casos de necessidade, rogai por nós. Patrono dos Médicos, Viajantes e Peregrinos, rogai por nós. Todos os Santos Arcanjos, rogai por nós. Anjos do Serviço perante o Trono de Deus, rogai por nós. Anjos do Serviço prestado à Humanidade, rogai por nós. Santos Anjos de Guarda, rogai por nós. Auxiliadores em nossas necessidades, rogai por nós. Luz em nossas trevas, rogai por nós. Amparo em todos os perigos, rogai por nós. Admoestadores de nossas consciências, rogai por nós. Intercessores perante o Trono de Deus, rogai por nós. Defensores contra o Inimigo, rogai por nós. Nossos Guias Seguros, rogai por nós. Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós. Nossos prudentes Conselheiros, rogai por nós. Nossos modelos de obediência, rogai por nós. Consolação no Abandono, rogai por nós. Espelho de Humildade e Pureza, rogai por nós. Anjos das nossas famílias, rogai por nós. Anjos dos nossos sacerdotes e curas de almas, rogai por nós. Anjos das nossas crianças, rogai por nós. Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós. Anjos da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os santos anjos, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes, a fim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, libertos de todos os perigos, possamos servir-vos em paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.